É isso aí galera, mais uma vez bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital na versão podcast. Eu sou o Rodrigo Digital e lembrando mais uma vez que o objetivo do Dash Dinheiro Digital na versão podcast é te dar a possibilidade de você conseguir baixar o arquivo em MP3, colocar no seu telefone, no seu computador e escutar aí no dia a dia, não precisa de conexão à internet depois que você faz isso. Hoje estamos aqui de novo com o Diego Nunes, ele que é o trader da Global Money Trading. Tudo bem Diego? Tudo bem Rodrigo, tudo bem pessoal? E a gente vai conversar sobre um assunto muito delicado, muito interessante, muito polêmico que é o esquema de pirâmide e ganhos rápidos na internet. Como é que está funcionando esse esquema no Brasil Diego e por que tantas pessoas são atraídas a esses investimentos ou furadas, que isso na verdade é uma completa furada? É isso. Vamos lá, a gente... Eu acho que uma das características principais que fazem a pirâmide funcionar é um bocado da nossa ganância e ignorância generalizada da população como um todo, né? A gente tem essa mania de querer ganhar dinheiro fácil, acho que é uma coisa meio cultural da gente aqui e as pirâmides sempre fazem promessas que você dificilmente vai encontrar em qualquer outro tipo de investimento. É difícil até chamar de investimento isso. É, não é, né? Mas uma das coisas que a pirâmide faz e que atrai as pessoas e que faz ela se alimentar e funcionar é que as primeiras pessoas que entram na pirâmide realmente ganham dinheiro, né? Porque a pirâmide, como todo mundo já estudou um pouquinho sobre a pirâmide, vê que as pessoas que entram em seguida vão injetando dinheiro no esquema e esse primeiro dinheiro injetado é usado para pagar as primeiras pessoas que entraram. Então, está lá o topo da pirâmide, ele chama três pessoas, essas pessoas colocam dinheiro, esse dinheiro vai em parte, pelo menos, para ele, o resto fica num fundo de reserva da pirâmide. Cada um desses três chama mais outros, esse dinheiro entra, paga os de cima. Então, ela vai se alimentando por um tempo enquanto ela ainda é pequena. Conforme ela vai crescendo em escala, isso fica insustentável. Chega uma hora que as pessoas da base dela não conseguem mais chamar a gente o bastante para poder financiar o pagamento das pessoas de cima. É um modelo insustentável, então? É, totalmente. Porque é isso, ele não gera nenhum recurso, ele só gera baseado na ideia de atrair gente nova. Então, se você for fazer uma progressão geométrica simples, digamos que cada pessoa chama duas pessoas que seja, ela cresce em ritmo de progressão geométrica. Então, em algum momento, toda a população mundial estaria investida na pirâmide e não teria mais ninguém para colocar dinheiro nela. E aí acabou, né? Não tem outra fonte de renda, ela não tem um produto, ela não vende uma coisa, ela não gera receita de nenhuma forma significativa, se não através da injeção de dinheiro por atração de novos membros. Então, acho que a principal característica que realmente determina que é uma pirâmide é a falta, na verdade, a sustentabilidade dela baseada no dinheiro, na injeção de capital de novos membros aderindo ao esquema. É, uma coisa assim que é um assunto delicado, que eu sempre tento expor para as pessoas também, eu, pode até ser polêmico o que eu vou falar, mas eu não culpo o piramideiro, o cara que vem divulgar isso, porque assim, na situação econômica do país hoje, desemprego, corrupção, falta de dinheiro, uma oportunidade de dinheiro fácil, uma oportunidade que enche os olhos da pessoa, a pessoa acredita nesse esquema que ela vai ficar rica, e ela começa a divulgar esse esquema, não porque ela está querendo enganar os outros, mas, na verdade, ela acha que ela vai ficar rica, e ela acha que a pessoa também que ela está indicando vai ficar rica, e para mim, esses caras são só uns meros coitados que acreditam nisso e são enganados. O piramideiro não me incomoda, o que me incomoda é o golpista, o cara que desenvolve esses esquemas para enganar as pessoas, porque o cara que desenvolve um esquema desse, ou de círculo, de doações, ou pirâmides de doações que tem bastante também, esse cara, sim, sabe que não dá certo, esse cara cria um sistema de marketing, um sistema de palavras, um sistema onde ele sabe que ele vai conseguir seduzir as pessoas através de um diálogo, e aí sim ele contacta o piramideiro que simplesmente está acreditando no golpe dele e está querendo fazer outras pessoas acreditarem. Então, o piramideiro, para mim, é um coitado que só está sendo iludido, mas o golpista, esse sim é o problema, porque esse cara tem que ser preso, esse cara tem que se chamar à polícia, porque esse cara está querendo roubar dinheiro dos outros. Eu acho que a gente tem dois perfis de piramideiro aí, que é justamente isso, a gente tem o pessoal que realmente está iludido, ou que está em dúvida, também tem o pessoal que fica ali, né, tentando acreditar, a pessoa que quer acreditar, a pessoa que quer ter fé que aquilo ali é verdade. É óbvio que enche os olhos, uma pessoa te fala que vai ter lucro de 3% ao dia, 40% ao mês, 100% em sei lá quanto tempo, cara, você olha e pensa, nossa senhora, eu vou ficar rico, todo mundo vai ficar rico, mas aí, assim, a sua razão te diz que aquilo não faz sentido, que aquilo não tem como funcionar, porque é óbvio, cara, se você tem um esquema que te rende 40% ao mês, não faz nenhum sentido você tentar chamar gente nova para isso, não faz, empresa que te oferece isso, ah, invista seu dinheiro aqui, cara, se a empresa sabe como render 40% ao mês, ela ia simplesmente pegar todos os empréstimos possíveis, penhorar tudo que ela tem de bem, e investir tudo no próprio esquema, e ia ficar rica, e aí ela ia começar a doar dinheiro para as pessoas, porque o pessoal fala, né, ah, não, é porque ela quer ajudar, se ela quisesse ajudar, ela ia ganhar tanto dinheiro que ela ia começar a doar, ela ia doar dinheiro para a população mundial inteira, então, assim, racionalmente não faz sentido, é óbvio que isso não existe, que isso não é possível te dizer que você vai ganhar 40% sem risco, que a chance de dar errado é zero, isso não existe, mas, no fundo, você quer acreditar, você fica pensando, nossa, imagina se isso fosse verdade, como ia ser bom, como ia ser legal para mim, para todo mundo que ia entrar nisso, então, tem umas pessoas que realmente dão o benefício da dúvida ali, por inocência mesmo, ou por, não sei, ganância talvez, sabe, querendo achar uma chance, às vezes... E a situação econômica do país também, né, sabe, o pessoal desempregado. Você vê que muita gente que entra nesses esquemas, é muita gente humilde, muita gente que pegou o último dinheiro que tinha ali, ou vendeu uma coisinha que tinha para poder colocar nisso, para tentar conseguir sair de uma situação financeira difícil, então, muitas vezes, os piramideiros se valem disso. Então, a gente tem esse pessoal que realmente é inocente, ou está ali em dúvida, mas está acreditando que aquilo funciona, e você tem o pessoal mau caráter mesmo, que sabe que vai dar errado, que sabe que em algum momento vai quebrar, mas que quer conseguir chamar o maior número de pessoas possível para ele poder ganhar o lucro dele, e depois dane-se se quebrar. Essa pessoa também é um mau caráter, por mais que talvez não seja criminalmente imputável, ainda assim, para mim, é um problema moral, você achar que está tudo bem, você sacanear a próxima pessoa consciente disso. Eu acho que é a mesma coisa de que falar... O cara fala assim, ah, não, mas aí pelo menos deu certo aqui para mim, e aí o próximo que se vire. Eu acho que é o pensamento de um ladrão. O ladrão te roube e falou, deu bem, deu certo aqui para mim, que pena para ele que perdeu o dinheiro dele. É, esse cara é o golpista, né? Esse cara, sim, tem que... Quem sabe quem é, tem que denunciar, porque isso é caso de polícia. Sim, sim. Porque é isso, essa pessoa está consciente de que ela está ludibriando ali, fazendo as pessoas eventualmente perderem dinheiro, e ela continua fazendo aquela propaganda como se não, como se o esquema fosse sustentável para tentar iludir o maior número de pessoas possível. Então, é aquela grande característica que todo mundo tem que prestar atenção quando tem uma proposta desse tipo. Primeiro é isso, né? Essas pessoas aparecem para você. Elas vão surgir no seu Facebook, no seu WhatsApp, em algum lugar, em comentário na internet, sempre tem alguém. Então, fique de olho. Se fosse uma oportunidade tão boa, não estaria sendo divulgada desse jeito. No WhatsApp, né? Cheio de saquinho de dinheiro, né? Sempre tem uns saquinhos de dinheiro depois dos comentários. Cara, não funciona assim, sabe? Nenhuma empresa séria grande que tem um modelo de negócios tão bom iria estar usando esse tipo de marketing. Outra coisa é pensar se tem um produto por trás ou não. Se não tem produto nenhum, é óbvio que é insustentável, que não tem como gerar renda. É óbvio que aquilo vai quebrar em algum momento. Aí vai de cada um se está disposto a arriscar ou não. Eu acho um problema moral, eu acho que você é um puta sacana ou se você sabe que aquilo vai quebrar e ainda assim você entra e chama a gente pra isso. Vai da consciência de cada um. Mas tentar não cair num esquema sendo enganado. Não tentar entrar de inocente numa coisa dessas. Porque se todo mundo tivesse consciência, eu acho que isso simplesmente não ia pra frente, né? Esses esquemas não iam existir. Porque por mais que a gente tenha bastante gente de mau caráter, tem muito mais gente inocente aí ou gananciosa, achando que vai se dar bem, do que puramente gente de mau caráter que é enganar o próximo. Eu já deixei bem claro, inclusive no canal do YouTube no Dash Dinheiro Digital, que é o vídeo de apresentação, que nós não damos dica de investimento. Isso aqui não é um site pra você ganhar dinheiro, muito pelo contrário. Nós passamos informações e como funciona a moeda, a carteira, o que está acontecendo de novidade, notícias e tudo mais. Não vendo nenhum produto no Dash Dinheiro Digital, talvez até vamos vender mais pra frente aí. Eu e o pessoal estamos pensando em mandar fazer umas camisetas, mas é camiseta, né? Lavou três vezes, desbotou e joga fora, né? Da mais barata que tiver, só pro cara ter o logotipo da Dash Dinheiro Digital andando por aí, né? Estamos pensando ainda, não sei nem se vai dar certo essa ideia. Mas assim, um dos exemplos principais também que está acontecendo no Brasil, que é o caso da LCFHC, né? Que os caras colocaram aí uns vídeos no YouTube, milhões de pessoas acreditaram, todo mundo passou CPF, RG, nome, sei lá mais o que, outras informações que pediram, fizeram cadastro e teve pessoas que investigou, como o Voepa, que disse, foi lá, achou que o site, na verdade, está registrado nos Estados Unidos. Eu achei o grupo aqui no Telegram, que é o A12, que é um tal de Sandy, que é um coreano, que disse que está representando o governo chinês, que eu achei uma coisa mais absurda do mundo, porque a Coreia e a China são duas inimigas mortais, nunca que um coreano ia estar representando o dinheiro da China no mundo, né? Sim, isso é óbvio, né? Se você fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, essas inconsistências já acabam ficando óbvias. E tanto é que esse coreano, assim, pelos textos que ele coloca lá no Telegram, o inglês do cara é perfeito, né? Que eu já falo, pô, mas eu falo inglês há anos e falo inglês errado pra caramba ainda, né? Mas... É, o cara fala perfeito, né? Mas tudo bem, né? Vai que aí, não sei, né? Talvez... Outro caso, né? Mas agora o site está fora do ar, ninguém sabe o que está acontecendo, tem umas conversas aí que vai tudo migrar para código de barra, os 1.380 dólares prometidos, na verdade, falaram que ia virar pontos, não é mais 1.380 dólares, vão ser pontos, e esses pontos você vai poder trocar por produtos, e daqui pra frente, com certeza, eles vão voltar aí, falando, ó, quem tem cadastro, manda o dinheiro aqui para habilitar o processo de... da... da... da repimboca, da parafuseta, que você vai ganhar, e os caras vão mandar dinheiro, infelizmente, né? É isso. Tiveram vários exemplos, né? Ao longo dos tempos aí, a gente teve uma série de pirâmides comprovadas que... A mesma coisa, durante a pirâmide, todo mundo alerta, e aí as pessoas que estão ficam falando, claro que não, a gente está ganhando dinheiro com isso, isso aqui está dando certo, não sei o quê, e... e aí depois de um tempo o negócio em meio de quebra, para de funcionar, some o site, e todo mundo perde o dinheiro, e a gente tem vários que ainda estão ativos, tem muitos que são suspeitos, e que as pessoas não têm prova nem de um lado, nem de outro, mas que... está complicado, né? A gente tem investigação da D9, da Minor World, tem algumas... Não tem prova ainda nenhuma, tem muita gente que fala que é golpe, tem muita gente que fala que não, mas o importante é isso, é ficar atento, olhar bem onde você está colocando o seu dinheiro, porque se um dia tiver um problema, quebrar, é o seu dinheiro que vai embora, ninguém vai te ajudar mesmo, e... tentar olhar os exemplos dos anteriores, porque assim, se tiveram vários casos de uma coisa que se comporta da mesma forma, e quebraram, e no fim das contas era uma pirâmide, era uma mentira, a chance do próximo ser também é grande, não significa que é, mas a chance é grande, então, ficar atento, né? Olha, isso me faz até lembrar, assim, nesses... nesses... sites mandraques, né, que ninguém sabe de onde vem, para onde que vai, já tem um risco muito grande, mas eu faço o pessoal sempre... eu faço o pessoal sempre lembrar também de uma empresa brasileira com CNPJ, que era o Bamerindus, lembra do Bamerindus? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindus continuou numa boa? Não continua, faliu, 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 perderam, pessoas perderam dinheiro, teve outro caso no Brasil também, de uma empresa aí que, sabe, arrecadou milhões, e faliu, nesse esquema de pirâmide, que foi aquela fazenda das reunidas boi gordo, lembra disso também? Há vários casos antigos, antigamente, é isso, a gente está tendo uma enxurrada de pirâmide desenvolvendo Bitcoin, por causa da facilidade de investimento, do alcance global disso, se você consegue convencer gente o bastante no mundo para investir nisso, você traduz o site lá em três idiomas, quatro idiomas, você alcança um percentual de pessoas muito maior do que antigamente você conseguia, então pirâmide no Brasil, você tinha que investir de alguma forma com dinheiro aqui, depósito em banco, era muito mais difícil para um pirâmideiro tentar se esconder, fugir com esse dinheiro, porque a movimentação bancária atraía atenção, esse tipo de coisa. O anonimato, né? É, assim, por mais que dê para rastrear em algum nível, é mais complicado, a justiça ainda é lenta para isso, a gente ainda não tem ferramenta, não tem gente técnica preparada o bastante para isso em larga escala na nossa polícia, na nossa setor de investigação, então ainda é uma forma mais simples deles tentarem se esconder. O Bitcoin não tem culpa nisso, claro, é só uma moeda, mas ele foi escolhido para ser usado como forma de financiamento disso, porque justamente tem essa coisa do alcance, da simplicidade, você faz propaganda disso em qualquer lugar, qualquer pessoa consegue investir no mundo, o cara consegue sumir com isso, fazer trade, sumir, trocar para outra moeda, então a chance dele tentar fugir, ou pelo menos na cabeça das pessoas, dos piramideiros, a chance deles se darem bem aumentou com isso, né? Aham. Então acabou que foi sendo usado para isso, e aí eles se multiplicaram, antigamente a gente teve alguns grandes exemplos, mas era um pouco mais difícil, teve o Telex Free, Telex Free, e aí era um cheque de mentirinha, né? Esse cheque ilustrativo. E aí todo mundo ficava feliz olhando aquele chefe e dizia, nossa, ganhei, cara, você só ganhou quando você sacar e o dinheiro estiver na sua conta. A mesma coisa quando você entra nesses esquemas, ou mineração em nuvem, ou sei lá o quê, aparece lá na sua conta que você já tem sei lá quantos bitcoins, cara, tem um número num site, entendeu? O que você tem é o que for para a sua carteira. O que está ali no site mostrando o que você tem para sacar, significa que tem um número lá escrito. Se realmente esse bitcoin existe ou não, se ele é seu ou não, é outra história. Então tem que ficar muito atento também até com isso, porque muita gente investe dinheiro e aí você, digamos que você investiu 15 mil reais ou um BTC, o troço te paga 0.03 BTCs por dia. Cara, só fazendo a conta simples aí, ele vai te dar no mínimo 33, 34 dias para te devolver esse dinheiro. O dinheiro que você mesmo colocou lá, ele vai estar só mandando o seu dinheiro aos pouquinhos para você. A não ser que você consiga sacar o seu 1 BTC de volta de uma vez, você está recebendo o seu dinheiro de volta em pequenas parcelas, deixando eles investirem o seu dinheiro lá, ou pior, muita gente fala, né, não, já lucrei tanto, cara, você não recebeu nem o seu de volta, você está lá escrito o que você pode sacar, você não sabe ainda. Então, tem que tentar não cair nesses truques e ficar um pouco mais atento com o que realmente está acontecendo ali, o que é verdade, o que não é, olhar a notícia, fazer sua pesquisa, porque não é tão difícil você achar, né, uma potencial pirâmide, vai você pesquisar bem. É, e assim, você falou do cheque lá, tem o mesmo valor do que aquele dinheirinho do banco imobiliário, né, só um pedaço de papel. É, a mesma coisa de um número lá dizendo, você já ganhou 10 BTC, até isso sacar e estar na sua carteira, você não ganhou nada, você ganhou zero. é dinheiro de mentira. É isso aí pessoal, então, mais uma vez, lembrando que não existe dinheiro grátis na internet, não existe rendimentos e lucros, você não vai ficar rico com Dash, com Bitcoin, com Ethereum, isso são investimentos a longo prazo, você compra e guarda, né, e cruza os dedos para que o governo do Brasil não vá baixar um decreto aí dizendo que é proibido lidar com moeda digital no Brasil, porque aí acaba tudo isso. Isso aí. Uma coisa legal que se pode fazer é que eu sempre penso assim, tem muitas empresas que são sob suspeita, né, e aí as pessoas levantam uma série de questões sobre se é verdade ou se não é. Tem que parar para pensar que assim, qualquer empresa que depende da confiança de um investidor tem todo o interesse em se provar legítima. Então, se as pessoas falam, ah, não tem foto da farm deles, não tem um vídeo, não tem um sei lá o que, e a empresa não se pronuncia, ou diz eu não preciso provar nada, você tem que ficar muito atento com isso, porque é óbvio que uma empresa séria e que pode dar uma prova de que ela é verdade ilícita, ela vai fazer isso. Não faz sentido nenhum ficar nessa negação e tudo mais se é uma empresa séria. Então, assim, não significa que necessariamente aquilo é um golpe, mas assim, se é um golpe, é enorme, porque assim, por que a empresa se negaria a mostrar um vídeo da farm de mineração? Por que a empresa se negaria a dar alguma prova mais contundente? não faz sentido do ponto de vista de business, do seu negócio mesmo. Então, fique atento, não fique acreditando só na sua fé, porque a chance de ser enganado é muito grande quando você só confia nisso e não confia em número. No mundo dos negócios não tem crença, não tem confiança, tem número, tem o que é prova e o que não é, e você tem que só levar a sério isso, ficar acreditando só em palavra, em historinha, não vai te ajudar. É isso aí. Muito cuidado, então, galera. Diego, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo programa. Até o próximo, pessoal. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp, a descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo e não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital, muito obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau.